A CIDADE NO BRASIL Quando tu me dizes que não há nada a ver, as máquinas corriam e a terra a tremer Se tu cá ficasses para me ver crescer, a terra que corra faz a máquina tremer Se tu cá ficasses para me ver crescer, a terra que corra faz a máquina tremer Se tu cá ficasses para me ver crescer, a terra que corra faz a máquina tremer Se tuasforas, a terra que morra faz a máquina tremer Se tuoga por cima e a terra que corra faz a máquina tremer Se tu amaçam em segunda parte ocмana aumento AJ器